e salve salve galera tô aqui na rua Dom Pedro segundo subir aqui a rua Moro Fé galera vou até ali a morada 202 tá gravado lá soltar o drone colocar o drone para dar um voozinho lá na verdade eu ia só gravar lá com o drone mas aproveitar e gravar o vídeo bater um papo aqui por vocês desde já muito obrigado a todos vocês que estão aqui no canal curtindo deixando o like deixando os comentários chegamos aqui na Avenida Ediberto Frota galera seguindo aqui reto Novo Oriente pessoal seguindo para trás chega ali na coluna da hora praça da da matriz praça dos pirulitos e aqui os bazooks tocando música ao vivo sexta-feira né galera sexta-feira para algumas pessoas já começa a festa né pra mim que trabalho dia de sábado é mais um dia comum tá aqui atrás de aqui galera galera vou dar uma acelerada aqui ó se você for olhar já tem as bandas também aqui se preparando sexta-feira meu amigo as bandas aí já se preparando aqui é o Cosmo academia aqui lotada tá aqui no semáforo morada dos ventos pessoal é um lugar onde tem as casas mais caras aqui de Crateus como eu já falei para vocês é tem uma rainha que é o morado dos ventos três né a última vez que eu consegui me formar o terreno lá tava 47 mil reais aqui galera ó é o antigo Cosmo só quem é um pouquinho mais das antigas vai lembrar daqui do antigo Cosmo aí se mudou lá para onde eu gravei nesse instante e hoje em dia perto dele aí é um posto de gasolina embaixo é uma loja de carro carro usado e aqui na Avenida Edberto Frota que a mesma Moreira da Rocha se for lá para frente para trás né no caso tem muita loja de carro nessa parte aqui carro moto é só o que tem galera pessoal como eu sempre falo nos vídeos na câmera parece que tá mais escuro do que é a câmera é muito boa mais uma vez Carlos muito obrigado meu amigo graças a você a gente tem essas imagens aqui maravilhosos do canal e vamos ali para frente estamos quase chegando da morada dos ventos olha como é legal galera esse letreirozinho aqui eu amo pra até hoje ó eu amo pra até hoje a cidade devia ter um negócio desse né para o pessoal tirar foto o é e o tá escuro ali ó por isso que tá meio difícil de ver mas eu amo pra até hoje ó na loja nobre laudo não teve a ideia de fazer isso foi inteligente da parte dele que eu já vi muita gente parando para tirar foto aí deveria ter pelo menos uma praça não é isso aí o pessoal é isso aí galera vamos aqui pegar lá pessoal vou fazer um vídeo dividido em dois vou gravar vou soltar esse daqui indo para lá logo de cara e vou soltar também o golzinho de drone mais rápido como eu já falei para vocês aqui ó sentido novo oriente aqui ó logo aqui do lado andando um pouco mais rápido galera porque aqui não é muito seguro andar devagar não tem vindo acidentes o campo velho aqui ó já tem vídeo no canal aqui do campo velho e aqui também a entrada do Mãe Rainha Morada dos Ventos 2 e aqui galera ó a entrada Mãe Rainha Morada dos Ventos 3 né já tem vídeo aí no canal também ficou bonito galera ficou claro esse pedaço aqui da cidade ó foi interessante ficou bom e aqui é a placa do Mãe Rainha ó a placa aí vamos entrar aqui galera na Mãe Rainha Morada dos Ventos 2 de cara já tem um restaurante aqui que é bem chique aqui esse pedaço ele é bastante movimentado hoje parece que nem tanto mas ele é bastante movimentado aqui ele ó passar bem devagar aqui ó aqui é o estacionamento o negócio aqui é bonito galera aqui é a área das crianças ó aqui é a área das crianças ó e aqui é o barzinho galera ó o barzinho ó o negócio é bonito pessoal tem que andar rápido porque tá tocando musical vivo vocês sabem como é né música ao vivo meu amigo dá problema e aqui de cara já tem uns apartamentos muito bonitos ali por sinal ó o pessoal ali em cima galera aqui só tem casa bonita aqui ó o pessoal ali tomando a nossa ebejinha nos apartamentos aqui é a pracinha da Morada dos Ventos pracinha ó e aqui as casas galera ó já tem um vídeo aqui no canal vou andando aqui com calma vou andando nessa traça não sei se tá dando pra ver galera mas as casas aí ó tem umas que tão em obra só faz o top vou dar uma volta aqui nesse pedaço da praça vou dar um voozinho rápido de drone aqui essa reta aqui ó tem mais casas em construção e é ali onde a galera corre galera quase eu dando certo pessoal a gente fica com um olho no celular e um olho na celular não na câmera e o outro olho na pista e conversando com vocês eles tem que tomar bastante cuidado as casas galera praça aqui uma casa bonita pessoal ali tem a saiteria tem sorveteria e é isso aí galera se curtiram o canal o vídeo do canal deixa o like deixa aí nos comentários o que vocês acharam se já viram também deixa nos comentários para aqui na pracinha e é isso aí mais uma vez muito obrigado galera valeu falou fui e até a próxima pessoal valeu agora eu vou gravar um voozinho aqui com o drone e vou postar também tudo hoje galera valeu falou fui